A segunda edição da Festa dos Estados de Três Fronteiras atraiu centenas de pessoas da cidade, mas também de toda a região. Todas as barracas dos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina, Goiás, Tocantins e Minas Gerais tiveram uma variedade de pratos típicos, todos preparados por voluntários da festa, o que agradou a todos os presentes. A festa está sendo um sucesso, a comunidade e a região participando. O evento, pelo segundo ano, é um sucesso, muito bom para a cidade e nossa região. A primeira festa foi surpreendente, nós tivemos um público excepcional, a população adorou. E agora na segunda edição da festa, estamos aprimorando algumas coisas para melhor atender a população que nos visita. Temos mais um tema com a instituição APAI, Santa Fé do Sul, que veio para abrilhantar ainda mais a festa. Estamos aqui com um público bom, onde todo mundo pode conhecer um pouquinho da culinária, das danças típicas dos nossos estados, que existe uma diversidade tão grande e às vezes a gente não conhece.